Rússia anuncia que até o final do ano irá criar dois novos exércitos. Ainda de acordo com Moscou, as forças ucranianas estão se afastando. Saiba mais sobre essa ação do governo Putin neste vídeo. Na última quarta-feira, dia 20, a Rússia informou que seus soldados estão empurrando as forças ucranianas para trás e que Moscou reforçará suas forças militares. O governo de Vladimir Putin irá adicionar dois novos exércitos e 30 novas formações até o final deste ano. A Rússia, desde o início de sua invasão à Ucrânia em 2022, rapidamente retirou algumas de suas forças no leste e no sul depois de um rápido avanço. Porém, a evolução se tornou mais lenta após uma contra-ofensiva ucraniana no ano passado. Pouco menos de um quinto da Ucrânia é controlada pela Rússia e o presidente Vladimir Putin ordenou que as tropas avançassem depois que Moscou tomou a pequena cidade ucraniana oriental de Advika no mês passado. De acordo com o ministro da Defesa russo, a Rússia criará dois novos exércitos e 30 novas formações, incluindo 14 divisões e 16 brigadas. De acordo com o projeto Russia Matters da escola Harvard Kennedy, desde a invasão em 2022, a Rússia tomou 65 mil quilômetros quadrados de território ucraniano. As informações são da CNN Brasil. Para saber mais sobre esse assunto e outras notícias, siga as nossas redes sociais e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho